Olá, você está assistindo Filme a Filme, eu sou a Ju Romano E hoje não temos a luz de presença de Ricardinho, a gente está se desencontrando muito esse mês Mas tudo bem, no próximo semana ele vai estar aqui comigo E hoje a gente tem muitas estreias para essa semana Inclusive a mais aguardada deste 2017 até agora, que é a Bela e a Fera Então vamos começar, né? O tão aguardado, a Bela e a Fera, vai chegar bombando Temos umas críticas divididas, mas vale dizer que a Bela e a Fera tem várias cenas que são idênticas ao desenho original E algumas outras que são adaptações mais modernas e, digamos, mais feministas Também o filme é estrelado por Emma Watson, que é uma das grandes vozes feministas no mundo E ela mesma já tinha se recusado a fazer o papel por causa da situação ali da Bela Mas depois ela viu as readaptações, ela viu como que ia ser de fato o roteiro E topou fazer o papel Uma das suas maiores preocupações nesse filme era a relação da Bela com a síndrome de Estocolmo Que pra quem não sabe, é quando a pessoa que é sequestrada acaba se apaixonando pelo sequestrador Numa relação muito patológica, nada saudável E dessa vez parece que não, a Bela se impõe Ela realmente briga, bate de frente com a Fera E aí ela meio que deixa claro que assim, não vou ser dominada, não vou ser sua queridinha, meu filho Outra adaptação desse filme também é que agora a Bela é uma inventora Então ela faz invenções pra melhorar a vida das pessoas Ela até inventa uma máquina de lavar pra facilitar o dia a dia, pra facilitar lavar roupa e tal E esse filme, ele entra nessa gama de filmes da Disney que estão virando live action Tipo Mogli, Malévola, Cinderela e agora a Bela e a Fera com essa maravilhosa Emma Watson Uma coisa também muito legal que eu adorei saber É que a Emma Watson se recusou a usar espartilhos Porque o figurino original da Bela, ela usava espartilho e um avental E a Emma Watson falou, não quero, quero ter mobilidade Ela também trocou a sapatilha, o sapatinho que tem o saltinho, por uma bota Então assim, também temos vários pontos de diferença Mas, diz quem assistiu já, está falando que tem muitas cenas idênticas Assim, na verdade na internet já estão rolando uns vídeos Que dá pra gente ver assim, que de fato ficou muito parecido o cenário E cenas mesmo, movimentos Emma Watson teve que fazer aulas de canto pra interpretar a Bela Inclusive, se você quiser ouvir a Emma Watson cantando A trilha sonora do filme já está disponível no Spotify ou pra comprar no iTunes E claro que esse filme, como todos os grandes filmes, gera polêmicas Esse gera polêmica por uma cena, que é um personagem, o Capanga do Gastão Ele é um personagem gay E tem um momento gay no filme Mas que não tem, aparentemente não tem beijo Não tem relação física Mas é um momento gay E aí por conta disso, muitos países conservadores E cinemas até conservadores Tipo a Malásia queria cortar a cena E a Disney falou que não ia cortar a cena Então não está passando ainda, não vai estrear na Malásia ainda Sabe os Estados Unidos como vai estrear? Na Rússia a classificação ficou acima de 16 E nos Estados Unidos teve um cinema Que falou que não ia passar o filme Porque ia contra os ensinamentos da Bíblia Daí eu fiquei pensando Mas então eles não passam nenhum filme de ação? Nenhum filme de violência? Nenhum filme de nada? Tipo, Pocahontas Também tem guerra Não passa? Enfim, fica aí o questionamento, né? Vamos lá, me conta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso E A Bela e a Fera entra nos cinemas dessa semana Estreia essa semana Eu espero que vocês assistam Vocês gostem E me contem depois o que vocês acharam Eu estou ansiosíssima pra ver Tinha que ser ele É um novo filme do James Franco e do Bryan Cranston Que é o Walter White de Breaking Bad Que fala sobre o relacionamento de um pai Conhecendo o novo namorado da filha Que é feito pelo James Franco Um excêntrico rico Esses ricos das internets Ele é criador de um jogo, de um app Que chama Ape Assassin Que inclusive está disponível para baixar e jogar Real, oficial na sua vida Está disponível se você quiser procurar Inclusive, esse filme é todo feito de referências A vida real e profissional dos atores que participam dele Por exemplo, outros dois personagens do filme Tem nomes que fazem referência à série Breaking Bad Tem cenas do filme que lembram a cidade natal do James Franco Até o nome do aplicativo Que é Ape Assassin É uma referência talvez ao filme que o James Franco fez Que é O Planeta dos Macacos Os últimos Então assim, são várias referências nesse filme E várias pitadinhas de humor Que se você gosta de cinema Entende de cinema Acompanha os atores Acompanha a carreira deles Vai pegar e vai falar Putz, olha só Muito legal Eu adoro esses easter eggs de filme E apesar da crítica não ter gostado muito Parece que o filme já é um sucesso de bilheteria Gastou-se 38 milhões para ser feito Mas já arrecadou 117 milhões ao redor do mundo Nos países que ele já estreou E ainda faltam, né? Ainda não estreou aqui, isso é essa semana Então, deve ser engraçado Deve ser legal Tem o apelo do James Franco Do Walter White E eu espero que vocês gostem E contem pra gente o que vocês acharam também La Vingança Uma comédia nacional Na verdade é uma coprodução brasileira e argentina Com a Leandra Leal, o Daniel Furlan E a história é o seguinte O Caco, o personagem principal Ele é chifrado pela mulher Com o chefe dela Que é argentino E aí depois dessa traição Ele resolve pegar um amigo E cair na estrada Rumo à Argentina De carro Pra pegar quantas garotas argentinas Eles conseguirem Parece que é uma comédia super leve Ela traz esse lado Meio infantil Masculina Essa dor de corno Enfim Bom, então temos aí Um road movie Nacional Engraçado Comédias nacionais Que estreia essa semana O drama O Filho de Joseph Conta a história de Vincent Um jovem que vive com a sua mãe Sem nunca ter conhecido seu pai E sai em busca de sua identidade As investigações O levam a um cínico E maquiavélico Editor em Paris Que o fará tomar decisões drásticas O longa é dirigido por Eugene Green O mesmo de A Religiosa Portuguesa E é produzido pelos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne O simbolismo católico É recorrente nas obras de Eugene Green Desde o título Até a divisão narrativa Em capítulos com referências bíblicas No Filho de Joseph O diretor se baseou Na história do sacrifício de Abraão O filme já passou No Festival de Berlim de 2016 O drama documental Era o Hotel Cambridge É uma criação coletiva Entre a Aurora Filmes O Movimento Sem Teto do Centro O Grupo Refugiados e Imigrantes Sem Teto E a Escola da Cidade Que transformou o edifício Zona de Conflito Real No set criativo da filmagem O filme narra a trajetória De um grupo de refugiados Que divide com os sem tetos Uma ocupação no centro de São Paulo Na tensão diária Pela ameaça de despejo Revelam-se pequenos dramas Alegrias e diferentes visões De mundo dos ocupantes O longa é uma mistura Entre ficção e documentário Atores e personagens reais Que se misturam a todo momento E mais um filme Com temática social Mais de 200 milhões De homens e mulheres Deixam seus países Em busca de melhores condições econômicas Para ajudar a família Que ficou para trás Eles enviam pequenas remessas Mensais de dinheiro Movimentando cerca de 400 bilhões de dólares por ano Por um punhado de dólares Os novos emigrados Acompanha as trajetórias De alguns desses imigrantes E suas famílias No Brasil, na Alemanha, Japão México, Estados Unidos e Gâmbia E ainda aborda em pequenos trechos A não aceitação de algumas dessas pessoas No novo país A preocupação com o futuro incerto E a busca por melhores condições Ainda, logo no início O destaque para o muro Na fronteira entre os Estados Unidos e o México Deixando no ar a polêmica atual De se construir um muro Que na verdade Já existe quase que por completo O longa foi exibido no festival É tudo verdade Em 2014 O filme francês Os Cowboys Conta a história de Alain Que é um dos pilares da comunidade Junto com a esposa E o casal de filhos Mas sua filha Kelly De apenas 16 anos Desaparece E ele se lança no mundo Sem desistir de procurá-la Sua vida normal Fica para trás E eleva consigo o filho Que sacrifica sua juventude Pela empreitada Esse é o longa de estreia Do premiado roteirista Thomas Bidegão De O Profeta De Pan E Saint Laurent E passou na sessão Quinzena dos Realizadores Da edição de 2015 Do Festival de Cannes O drama com os punhos cerrados Conta a história dos amigos Joaquim, João e Eugênio Que vivem em Fortaleza E usam suas vozes Como armas Em uma rádio pirata Eles invadem as transmissões De outras rádios Causando a fúria De poderosos da cidade Que dão uma recompensa Pelas cabeças dos três Além de estrelarem Luiz Pretti Pedro Diógenes E Ricardo Pretti Assinam roteiro Produção e direção Se um filme fosse falar Dos bastidores Das manifestações de 2013 Seria muito parecido Com esse trabalho Os paralelos são muito claros Ainda que as filmagens Tenham acontecido meses antes O título do filme É uma homenagem Ao filme de estreia De Marco Bellocchio De 1965 Com o mesmo título O longa foi rodado Em Fortaleza E finalizado Por meio de uma campanha De financiamento coletivo O filme Fátima Conta a história De uma empregada doméstica Que trabalha duro Para oferecer o melhor futuro Possível às suas duas filhas Um dia ela leva Um tombo de uma escada Imobilizada Fátima se põe a escrever Em árabe Tudo que não lhe foi possível Dizer até então Em francês Para suas filhas Esse é o filme de estreia De história zero wow Que também foi uma faxineira Na vida real O longa de 2015 Já passou em vários Festivais internacionais E ganhou três Césars Em 2016 O prêmio que é considerado O Oscar francês Ganhou de melhor filme Melhor roteiro adaptado E melhor atriz revelação O documentário Estopou Balaio Mostra a história Do grupo homônimo Que desenvolve um projeto Artístico A partir das experiências Dos moradores Do bairro Jardim Romano No leste paulistano As águas inundam Com frequência As casas As ruas E devastam O cotidiano dos moradores Que são obrigados A reinventar a vida A criar perspectivas De sobrevivência E de reexistência O questionamento é Como opera a arte Em situações de trauma social Jonas e o Circo sem lona É um longa baiano Que faz parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras O documentário Relata a paixão E a dedicação De um garoto pelo circo Vindo de uma família Tradicional de artistas Jonas teve a ideia De criar o seu próprio circo Aos 13 anos de idade No quintal da sua casa O garoto tenta Manter a paixão da família Através do seu circo Improvisado Na periferia de Salvador O primeiro filme Da diretora Paula Gomes Teve sua estreia No festival É tudo verdade E já passou Em mais de 30 festivais Ao redor do mundo Faturando alguns prêmios Como o de público No festival de Toulouse O documentário Pedro Osmar Para a liberdade Que se conquista Conta a história Deste grande artista Paraibano Apesar de pouco conhecido Pelo Brasil Suas músicas Já foram gravadas Por nomes como Elba Ramalho Lenine Zé Ramalho E Zé Caballero O músico Poeta e artista plástico É um multiartista autodidata Que iniciou sua carreira Em 1970 Nos festivais de MPB De João Pessoa E essas foram as estreias Da terceira semana de março Espero que vocês tenham gostado E deixa aqui pra gente Comentando o que vocês gostaram O que vocês não assistiram O que vocês assistiram E o que vocês acharam A gente se vê Na quinta-feira que vem Um beijo de mesa O que vocês acharam O que vocês acharam E o que vocês acharam O que vocês acharam O que vocês acharam É um beijo de meetings